Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo a respeito do seu pagamento do auxílio emergencial Mais de 3,5 milhões tem último saque liberado do auxílio nesta sexta-feira Hoje é o antepenúltimo pagamento, né pessoal? Então, né, faltam agora com esse aqui, faltam mais três e pronto, acaba o auxílio emergencial Infelizmente aí, para quem precisa realmente, né Estou aqui com vocês aqui, sempre fazendo vídeo de manhã, a pedido de algumas pessoas, né, por causa de alguns tutoriais meus, né E vocês sabem que o canal é de tutorial Android, dicas de produtos eletrônicos, um box de produtos eletrônicos, né Mas me pediram, então estou aqui para ajudar um grupo de pessoas, tá pessoal? Até que acabe o auxílio emergencial aí Nascidos em outubro podem resgatar ou transferir o valor que já havia sido depositado em conta digital Movimentada pelo aplicativo Mais de 3,5 milhões de beneficiários nascidos em outubro tem o saque em dinheiro da última parcela do auxílio emergencial liberado Nesta sexta-feira, dia 22 Para este grupo, que faz parte do ciclo 5 e ciclo 6, de pagamentos foram depositados 2,7 bilhões em conta poupança digital Movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem Agora o valor pode ser resgatado ou transferido Do total liberado 2,5 bilhões são referentes as parcelas do auxílio emergencial extensão de 300 reais E o restante 200 milhões as parcelas do auxílio emergencial de 600 reais A liberação do saque termina na próxima quarta-feira, dia 27 Com 3,3 milhões de nascidos em dezembro Esta é a última parcela do benefício que começou em abril de 2020 Para minimizar os impactos da pandemia do coronavírus Entre os trabalhadores informais da população de baixa renda Foram 5 parcelas de 600 reais e 4 de 300 Sendo que mães-chefes de família tiveram direito em dobro do auxílio Beneficiou 67,9 milhões de pessoas com 294 bilhões Segundo a Caixa, os valores creditados na conta poupança digital E não movimentados no prazo de 90 dias no caso do auxílio emergencial Ou 270 dias no caso do auxílio emergencial extensão São devolvidos à União Para o público que faz parte do programa Bolsa Família As parcelas têm validade de 270 dias Mesmo com o fim do programa do auxílio emergencial A Caixa informou que manterá as contas digitais Considerando a importância do processo de bancarização para o Brasil Então tá aí pessoal, calendário para vocês né Hoje aí quem saca aí é nascidos em outubro É o antepenúltimo aí, beleza? Pagamento do auxílio emergencial Ciclo 5 e ciclo 6 né Então você pode tá sacando aí Até duas parcelas De duas a cinco parcelas de uma vez aí Dependendo de quando o seu benefício Você começou a receber o benefício, beleza? Aí dia 25 de novembro recebe nascidos em novembro Ou 25 de janeiro recebe nascidos em novembro E 27 de janeiro recebe nascidos em dezembro E assim se encerra o auxílio emergencial Que ajudou muitas pessoas Existe um grupo de 1,2 milhões de pessoas Que recebeu a parcela do auxílio emergencial em julho Que tem um cronograma próprio para a última parcela Então isso aqui foi o que nem eu falo nos outros vídeos né pessoal Esse cronograma aqui ó É o... É como quem começou a receber em julho Vai receber uma parcela de 300 reais Então o cronograma acabou sendo próprio né Um calendário separado aí para essas pessoas Então por exemplo aqui Quem começou a receber o auxílio em julho Saques e transferências Já começou a receber né No mesmo calendário que está sendo pago O ciclo 5 ou ciclo 6 de saques e transferências Então aqui hoje Por exemplo dia 22 de janeiro Estão recebendo os nascidos em outubro Para quem começou a receber o auxílio em julho Beleza pessoal Então o último pagamento de 300 reais Vai ser pago também hoje Então por isso que eu falo Você pode estar recebendo duas Três Quatro Ou até cinco parcelas de uma vez só Dependendo de quando o seu benefício foi aprovado Então nascidos Ou quem começou a receber o auxílio em julho Está começando né Está terminando de sacar o dinheiro aí né Conforme a data de nascimento Nascidos em outubro Estão sacando hoje aí também Dia 22 de janeiro de 2021 Beleza Esse aqui é o segundo calendário O terceiro calendário Que eu vou mostrar para vocês É para quem teve o benefício reavaliado Também recebe num cronograma próprio Com a revisão de 122.200 pessoas Receberão um auxílio emergencial A primeira parcela de 600 reais Será paga entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro Que já foi paga E a segunda, terceira, quarta e quinta parcela Serão depositadas entre os dias 13 e 29 de dezembro Né Então esses calendários aqui Esse calendário já foi pago né É depositado o primeiro pagamento A primeira parcela Né E o saque de pagamento das demais parcelas Foi de 13 de dezembro A 29 de dezembro Isso tudo no aplicativo Caixa Tem Tá pessoal Primeira parcela Essa aqui Essa aqui é o calendário da primeira parcela Para depósitos no aplicativo Caixa Tem Das demais parcelas no aplicativo Caixa Tem aqui também Né Da segunda, terceira, quarta, quinta Beleza Que já foi também paga de 13 de dezembro A 29 de dezembro E agora Aqui que tá sendo paga ainda Os saques e transferências É da segunda, terceira Da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parcela Para quem teve o benefício reavaliado Que vai ser pago hoje também 22 de janeiro Nascidos em outubro Então Que nem eu falei pra vocês Possa ser que vocês recebam Duas, três, quatro, cinco parcelas acumuladas Beleza 22 de janeiro Nascidos em outubro Esse calendário aqui Que eu estou mostrando nesse momento É para quem teve o benefício reavaliado aí Beleza, pessoal Número de parcelas Total Número total de parcelas a receber Quem tava Quem me pergunta direto Se vai receber outro ou não É só seguir Essa regrinha aqui A quantidade de parcelas total Que a pessoa teve direito Depende do mês em que ela começou a receber O auxílio Ao máximo são nove parcelas Sendo as cinco primeiras de 600 E as quatro últimas de 300 Quem recebeu a primeira em abril Recebeu nove parcelas no total Cinco de 600 E três de 300 Quem recebeu a primeira em maio Recebeu oito parcelas no total Cinco de 600 E três de 300 Quem recebeu a primeira em junho Recebeu sete parcelas no total Cinco de 600 E duas de 300 Olha aqui, pessoal Quem recebeu a primeira em julho Recebeu seis parcelas no total Cinco de 600 E uma de 300 essa UMA de 300 é o calendário o segundo calendário que eu mostrei pra vocês que é o público separado aí aquele calendário que eu mostrei pra vocês receberam 5 de 600 nascidos em quem começou a receber primeiro em julho essa UMA de 300 é aquele segundo calendário que vai receber separado e quem recebeu a primeira a partir de agosto só 5 parcelas e nada mais 5 de 600 beleza pessoal, então eu vou ficando por aqui vou trazer a penúltima e a última parcela quando foram liberadas aqui do canal para vocês ficarem informados beleza, mas só seguir aqui o calendário que vocês não vai ter erro né dia 25 de janeiro nascidos em novembro e dezembro dia 27 de janeiro né, e dezembro dia 27 de janeiro beleza, um abraço fiquem com Deus e fui